Música Estamos de volta meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo nosso Facebook. Agora olha só, eu tenho uma novidade pra você. Chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. É pra você ter noção, você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. É isso mesmo, você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. Seu empréstimo de qualquer valor em até 12 vezes, não perca tempo meu amigo. Faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Aí se você disser que tá com preguiça, que tá muito sol, que tá chovendo, é só você ligar no 98211 8709. Você que mora no interior, não tem desculpa pra você não fazer seu empréstimo. Você vai fazer pelo WhatsApp, no número 99350 5931. Se quiser mais informações, é só ligar para o nosso site no 0800-006-0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia. E ainda tem seu dinheiro na hora onde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. E olha só, meu povo, policiais, militares, conseguiram deter mais um criminoso que já estava foragido do sistema. Olha só que situação agora na tela do Namira. É isso mesmo, a ocorrência foi lá no bairro Santa Inês, na zona leste de Manaus. A polícia avistou dois suspeitos em uma motocicleta. Eles ainda tentaram fugir quando viram os policiais. O passageiro da motocicleta caiu, pulou da motocicleta, na verdade, enquanto o motorista empreendeu fuga. Com esse passageiro, a polícia encontrou munições calibre .38 e conduziu esse suspeito até a delegacia. Quando chegou à delegacia, viu que se tratava de um foragido do sistema prisional aqui do Amazonas. Ele foi identificado como Jailton Silva e voltou para a penitenciária. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Olha só que situação, hein? É a polícia prende daqui, é a justiça solta de lá e a polícia prende de novo. É uma situação que não tem fim. Olha só, meu povo, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Desta terça-feira, na verdade, mais quarta, quinta e sexta. Eu ainda vou estar por aqui e eu conto com a sua audiência. E olha só, para você que quer me seguir no Instagram, cadê a Tacisa? Antes que a minha diretora tire do ar rápido, Tacisa. Coloca aí, arroba Luiz Rodrigues AM, me segue lá, mande qualquer coisa lá para a gente, para a gente conversar, quer abrir uma conversa, mande lá. Menos, depois das 10 não dá, sou casado. E agora vamos chamar aqui ela, ela que voltou a fazer a sua dieta, que disse que vai começar o crossfit, né? Marcia Lasmar, com as suas unhas vermelhas. Eu quero saber, antes das 10 pode te ligar? Não, não pode ligar, pode mandar mensagem. Ah, depois é que não pode, porque tu só é casado depois das 10. Antes das 10 tu não é casado. Não, mulher, não é isso não. Sangue de... Sai, espírito... Que é o espírito do gato? Que é o espírito do gato? Sai, espírito do amante, sai, em nome de Jesus. Deixa para lá, manda um beijo para tua noiva. Oi? Manda um beijo para tua noiva. Meu amor. Did I Love You? Ele não corrigiu, ele dá chama de noiva. É noiva ainda? É noiva ainda? Eu que dei a dica, hein? Eu que dei a dica, hein? Amor, quer aproveitar esse momento em rede nacional... Mentira, não, me deixa no ar, me deixa no ar. Para dizer o quanto eu te amo. A vida é acertada por diversas dificuldades, mas enquanto as nossas mãos estiverem dadas, elas serão suportáveis. Eu, você, dois filhos e um cachorro, Luan Santana, 2017. O que importa é o amor, é a juíza, pelo amor de Deus, Jesus. Sem grava.